Fala galera, beleza rapaziada? E no vídeo de hoje rapaziada eu vou trazer um vídeo top rapaziada, um vídeo massa Você é o bichão mesmo hein doido Nós todos vamos ganhar calça angelical de graça cavalo, aquela calça aqui o Elgato gastou mais de 40 mil diamantes Pra poder pegar ela rapaziada, que tá totalmente de graça rapaziada Calça angelical, calça top rapaziada, eu vou tá mostrando pra vocês aqui nesse vídeo E é nóis, e já chamou o cavalo, hoje não chamou, vamos chamar o cavalo, vamos E é isso aí rapaziada, e antes de eu mostrar aqui pra vocês como nós vai fazer pra ganhar calça angelical Eu vou fazer uma, vou falar a frase do dia rapaziada Lá vai, solta a música aí, produção Vamos lá Se seu amigo está jogando com você E ele cair Dê as costas Se você voltar Você vai morrer junto com ele É isso aí rapaziada, brincadeiras à parte rapaziada Volto pra ajudar seu parceiro aqui Vale a pena, se você for bom também né, lógico E é isso aí rapaziada, vamos aqui o interesse aqui que é a calça angelical rapaziada Vamos ver aqui no Free Fire News Free Fire News aí, acessa aí www.freefirenews Que você vai, só pesquisar no Google aí que você vai saber todas as notícias aí do Free Fire É isso aí, vem aqui ó Pronto aí ó, pega a calça angelical de graça Fala rapaziada, os prêmios de login por 30 dias já atualizaram em alguns servidores E adivinha qual vai ser o prêmio de 20 dias de login Se você falou calça angelical, você está totalmente correto Aparentemente a calça angelical que vai vir É a calça feminina, mas de qualquer forma não deixe de ser algo né Não deixe de ser algo né Tem aqui o restinho aqui, mas É isso aí, vai ser a feminina Mas o pessoal está falando no Facebook que é a masculina, não sei, não sei o que Vamos ver no que vai dar isso aí né Vamos ver se a feminina ou é a masculina rapaziada Deixa eu ver aqui ó Aqui apareceu uma foto que é a masculina rapaziada Calça angelical totalmente de graça Pega a calça angelical de graça Mas lá no Free Fire está elegante o nome Mas o pessoal está falando, o pessoal todos estão falando que é angelical Então vamos ver qual vai ser mesmo realmente né Mostra aqui para vocês aqui Ela realmente parece com uma masculina rapaziada Só que tem um nome elegante nela Deixa eu dar uma olhadinha aqui É isso aqui mesmo Vamos ver aqui Ó rapaziada aqui ó Elegante Acredito que possa voar Mas todo dia masculina rapaziada Pessoal, tudo estou falando lá no site da Galena que é a masculina Alguns falam que é a feminina Mas vamos ver no que vai ser isso aí né rapaziada Se é a masculina ou a feminina E qualquer um que vier é boa rapaziada É top, é top Essa calça é top Os caras gastaram mais de 40 mil diamantes Alguns, pessoalmente é o gato Gastou 40 mil diamantes para poder pegar essa calça E é isso aí rapaziada Vídeo top, vídeo top rapaziada Não deixe de se inscrever, deixar aquele like Compartilhar com os amigos galera E se você gostou da frase do dia aí Da reflexão aí Cada vídeo que eu for postar Vou fazer uma reflexão para vocês E é isso aí rapaziada Escrevando o canal Deixa aquele like Tamo junto Compartilha para gerar aí Uma 400 inscritos Rapaz E tamo junto galera Um salvo aí para Minha guilda aí Headshot Para todos os membros aí Que a gente conseguiu aí A sala personalizada também aí E fez pouco conta Mas está de boa Fez o Bastante Necessário É isso aí rapaziada Tamo junto Acabar Falou Tchau